Cláudio Soli Eu e você De novo na pista Tudo é bom Quando se ama Viver é tão bom Quando estou a seu lado O tempo parou Parou pra gente se amar Tinha que ser assim A gente dançando Nosso som acolhado Você vem e diz pra mim Me leva pra casa Minha vida adora Tinha que ser assim A gente dançando Nosso som acolhado Você vem e diz pra mim Me leva pra casa Minha vida adora Minha vida adora Minha vida adora Minha vida adora Vamos Vamos Amém. Tinha que ser assim A gente dançando Nossos papos molhados Você vem e diz pra mim Me leva pra casa Minha vida adora Tinha que ser assim A gente dançando Nossos papos molhados Você vem e diz Só pra mim Me leva pra casa Minha vida adora Só seis horas da manhã Copa e cabana Busquei na praia Cuidado muito de gostada E quem tá nevando Senta em cima Mais tarde Só seis horas da manhã Tem copa e cabana Busquei na praia Caralho e cabana E quem tá nevando Sem nada Cinco horas da manhã E copa e cabana Busquei na praia E quem tá nevando E quem tá nevando Tem copa e cabana E quem tá nevando São seis horas da manhã São seis horas da manhã Copa e cabana Busquei na praia Com a cabana Com a cabana E quem tá nevando São seis horas da manhã Com a cabana Com a cabana Busquei na praia Com a cabana Com a cabana E quem tá nevando Com a cabana 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 E quem tá nevando Com a cabana Com a cabana Com a cabana Com a cabana Copacabana, vamos pela praia. Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. Vamos lançar. Caminhando de mãos dadas, um drink em panema, cena de cinema. São seis horas da manhã, um time em Copacabana, vamos pela praia. Caminhando de mãos dadas, um drink em panema, cenas de cinema. São seis horas da manhã, um time em Copacabana, vamos pela praia. Caminhando de mãos dadas, um drink em panema, cena de cinema. Caminhando de mãos mothers father, um time em Copacabana. E tudo vai rolar Vai rolar Certo que as pessoas Vem se conhecer Se olha o ensimento Numa festa genial A mulher junto com a outra Na madrugada Que troca no laio do mundo Volcando o miliquinho sem barato Sinto por dentro Uma força Lá em tua luz A energia que amara De todo prazer Se ele está contigo Falou no laio do Chique Vamos nessa Não, não, não Drinja o Chique Será que o meu círculo Tem a ver com ser, ser eu Vem comigo, me busque a festa, me dá Fulano, vamos com a gente, venha Da madrugada me trova, vou lá Tocando o bimbo em que você fala Sinto por dentro uma força, a alma, a luz A energia que eu paro de todo prazer Da madrugada me trova, vou lá Tocando o bimbo em que você fala Sinto por dentro uma força, a alma, a luz A energia que eu paro de todo prazer São seis horas da manhã, em Copacabana Vamos pela praia Caminhando de montadas, o trigo em panela Sem grande cinema São seis horas da manhã, em Copacabana Vamos pela praia Caminhando de montadas, o trigo em panela Sem grande cinema São seis horas da manhã, em Copacabana Vamos pela praia Caminhando de montadas, o trigo em panela Sem grande cinema Caminhando de montadas, o trigo em manhã, em Copacabana Passou a glória Que maravilha, que monte de linda